Hoje nós vamos falar sobre a criação de cavalos, afinal esses animais estão entre os preferidos de quem vive no meio rural e tem dicas para mantê-los bonitos e saudáveis. Ela faz bem para a saúde, é uma opção de lazer e ainda uma forma de reunir amigos. A cavalgada tem ganhado cada vez mais adeptos no Alto Vale e reúne adultos e crianças como o Mateus. Mas para essa atividade, a boa condição física dos cavalos é fundamental. O Edinaldo, que é apaixonado por eles desde pequeno, explica que os cuidados devem começar já na hora da cruza, com a escolha de animais de boa genética. Já chegou aquele tempo que você escolheria qualquer fêmea ali e cruzava com um cavalo bom para ver o que dava. Então hoje se você quer ter um cavalo para cavalgada, um cavalo bonito, nós temos bons cavalos manga larga, tem a raça campeira. E se você quer um cavalo de rusticidade para provas de laço, como nós temos aí o freio de ouro de vacaria quase todos os anos, as pessoas de dois em dois anos estão indo para lá. Então nós vamos procurar uma genética melhorada, um semi bom, uma égua boa para que se cruzasse animal. Ele diz que desverminar o animal regularmente também é fundamental para ter um cavalo bonito. Então ele desvermina o animal hoje, daqui a 20 dias ele faz um reforço. Aí daí, cada 60 dias a pessoa faz um bom vernífico desse animal. Seis vezes no ano a pessoa está desverminando esse animal. Prestando atenção também nos princípios ativos, que às vezes a pessoa cria uma resistência no organismo desse animal, de dar o mesmo princípio ativo. Tem pessoas, às vezes, que vai na agropecuária e troca de caixinha, mas ele está dando o mesmo princípio ativo, está criando resistência. Outra questão importante são os cuidados com a alimentação, que muitas vezes precisa ser complementada com produtos como o diprossal equino, que traz excelentes resultados. Esse produto está sendo preparado para aquela pessoa que quer ter um animal com pelo curto, que quer ter um animal com pelo brilhoso. Nós temos visto também alguns produtores reclamando do casco, que ele ferra os animais e a ferradura não está aguentando. E com esse produto, que ele tem a biotina dentro, a biotina vai fazer com que o animal tenha um casco mais resistente. O animal tratado com os produtos da Diprorama, ele tem mais resistência, ele tem mais força, ele aguenta mais, muitos dias, às vezes, fazendo provas. Com a nutrição adequada, a diferença no animal é percebida em pouco tempo, principalmente no pelo e nos cascos. De modo geral, o cavalo fica mais bonito e mais saudável. O júnior de Trombudo Central resolveu testar o produto no cavalo dele e aprovou. Gostou tanto que decidiu revender o diprossal. Eu comecei a dar para o meu cavalo, eu percebi uma boa melhora no pelo do cavalo, nos cascos do cavalo, bastante, nos cascos do cavalo mudou 100%. E comecei a usar o produto, gostei, a gente botou para vender. A princípio até peguei 10 baldes, só fiquei assim, daí ele disse, não, pode botar aqui, botemos. E todo o cliente meu que eu convenci a colocar o sal, a dar no animal, ele deu, indiquei a quantidade por dia, o tratamento. Ele fez o tratamento, em 30, 40 dias eles já vinham de volta, gostei, o sal é bom, funcionou, deu resultado no pelo, deu resultado nos cascos. O Josafá também ama cavalos e utiliza o diprossal há algum tempo e tem conseguido ótimos resultados. Então Josafá, o que você percebeu de diferença usando o diprossal? Então, a gente está há um ano com essa égua na cria, a égua está a pasto só usando o sal da diprograma, o diprossal. Uma égua que está com porte bom ainda, cria, ela criou agora faz 7 dias e está dando bastante leite, veio uma potranquinha com bastante saúde, uma potranquinha com tamanho bom, a gente está muito contente com o sal da diprograma, um produto muito bom.